Olá, eu sou Jaqueline Carvalho, Supervisora de Vendas aqui da Univest. Quer deixar um recadinho para você que ainda não conhece a Univest e não sabe como a gente funciona. Você pode fazer o investimento dos seus sonhos para realizar aquele objetivo de comprar a sua casa ou o seu carro de maneiras muito práticas e econômicas. Você sabia que aqui na Univest você tem a possibilidade de comprar o seu imóvel fazendo investimento somente da sua parcela? Com parcelas a partir de 509 reais. É onde você faz uma compra mais planejada, não paga todos aqueles juros abusivos de financiamento e pode, é claro, estar economizando bastante, realizando os seus sonhos dentro da sua possibilidade. Então, muita gente pergunta o que é a carta de crédito, afinal, é muito falado aqui, porque é o nosso segmento principal, e você pode estar fazendo uma compra muito econômica utilizando a carta de crédito. Aonde? Você não precisa do valor de entrada, você pode fazer o investimento somente da sua parcela, tendo um prazo médio aí para contemplar. Hoje a Rodobens é uma empresa que já tem mais de 70 anos e atua nesse segmento no Brasil todo. Então, tem total credibilidade para estar te passando esse produto. Acredito que, quando você não consegue fazer um financiamento, não consegue comprar a vista, você precisa de planejamento. Então, hoje a Univest é a melhor empresa que vai te ajudar a chegar no teu objetivo de forma muito prática e econômica. Muitos perguntam também quem pode fazer a carta de crédito. Então, a Univest tem facilidade para você que é negativado, você que é autônomo, você que é MEI, empreendedor, todos vocês podem fazer um crédito imobiliário ou automotivo para estar realizando o sonho de comprar a casa própria, de comprar o seu carro zero, até mesmo a sua moto e o investimento. Afinal de contas, a Univest trabalha com todo um segmento para você que até mesmo pensa em fazer uma formatura, um casamento, nós temos uma linha de crédito completa para você realizar o seu sonho. Hoje a Univest vem com o intuito de te ajudar a realizar o teu sonho. Sem falar que você paga num prazo muito menor se for comparado a um financiamento. Os juros você não paga, é somente taxa administrativa, que comparado a um financiamento é muito menor. Então, só tem vantagem. Você precisa conhecer os planos da Univest e eu tenho certeza que o teu sonho vai estar muito mais próximo. A Univest e eu tenho certeza que o teu sonho vai estar muito mais próximo.